Que filha aqui, Sany, irmão? Nessa daqui. Não, essa é a nossa filha. Tem que avançar. Outra filha, porque ele tem cinco filhos. Ah, é? Cinco filhos, irmão? Cinco filhos, quinze netos. São duas mulheres? Quinze netos? Sim, duas mulheres. Duas mulheres. São todas mulheres, mulheres menos três sapatos. É muito incrível. Aprender essas coisas com o Paulo, né? Muito bem, é. Você era o Paulo que fez para eu falar. A vida é um aprende com o outro, né? Ah, que engraçado, Ricardo. Então, aí... Olha, aqui tem mais um pandinho. Corajoso. Agora tinha que ter as dentes assim para nós. Vai ficar aqui, né?